Mete a bronca agora aqui na Avenida Oratória, olha. Lá tá o Monotrilho, é o metrô. E aqui, na Oratória, ó, sentido São Lucas, Oratório, sentido Prefeitura Regional. Aqui no Passeio Público, mais lixo. Portanto, isso não pode ficar aqui, tá? A menos de 500 metros da Prefeitura Regional. Tem que tomar cuidado, tem que combater. Não pode dividir isso com o munícipe, ele não merece. Mete a bronca.